Ele teria sido reconhecido pela família que alegou que ele tinha saído da cadeia há pouco tempo. O corpo foi encontrado no lado paraguaio do rio Paraná, próximo ao porto da cidade de Presidente Franco. De acordo com informações da Marinha Paraguaia, o corpo estava boiando e com pelo menos 15 tiros espalhados pelo corpo. Ainda segundo as autoridades, os assassinos colocaram pedras dentro da barriga da vítima para tentar evitar que o corpo afundasse e voltasse à superfície. A vítima, que estava sem identificação, foi levada a uma funerária no Paraguai. Na sequência, o corpo foi entregue ao Instituto Médico Legal de Foz, onde a irmã da vítima fez o reconhecimento pelas tatuagens. De acordo com ela, o homem é Ademir Júnior Bogado da Silva. Ela diz também que o irmão teria saído da cadeia recentemente.